Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje meditaremos os parágrafos 1627 e 1628 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina Hoje senti a paixão de Cristo em todo o meu corpo e o Senhor me fez conhecer a conversão de certas almas. Durante a Santa Missa vi Jesus pregado na cruz e Ele me disse Minha discípula, demonstra grande amor para com aqueles que te afligem e sofrem medos. Faz o bem àqueles que te odeiam. Responde Ó Mestre, meu Mestre, estás vendo que não tenho sofrimento de amor para com eles e isso me preocupa. Jesus me respondeu O sentimento nem sempre está em teu poder. Conhecerás que tens amor se depois de experimentar de sabores e contradições, não perderes a calma, mas rezares por aqueles que te fizeram sofrer e se lhes desejares o bem. Quando voltei Rezemos Oh Sangue e Água, que jorraste este coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Oh Sangue e Água, que jorraste este coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Oh Sangue e Água, que jorraste este coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, ó Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.